E aí galera, tudo bem? Vou mostrar uma coisa rapidinho aqui. Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Dando sequência aos nossos vídeos, eu fiz um comentário no vídeo anterior, quando eu estava usando o Maverick, eu estava fazendo uma descida numa inclinação pré-determinada e tive de soltar o manche e coloquei no piloto automático e eu falei que ia comentar. O piloto automático, essa aqui é a imagem que vocês vão achar lá no painel do piloto automático do ADEC. Aqui temos a posição peixe, peite, peite, eu acho que a pronúncia é essa, alt, hdg e o alt. Na posição alt aqui é quando você está inclinado para as laterais, tanto para um lado como para o outro. Coloca o botão nessa posição e trava, tanto para a esquerda como para a direita. E na posição peixe, quando você está inclinado o nariz para cima ou para baixo, você coloca nessa posição e trava com o piloto automático e ele mantém. E é bom para você usar o JTAC, né? E esse botão Engage, Desengage, ele é o botão que liga e desliga o botão automático. Para quem tem aquela manete do Warthog, também tem um botão lá que faz a mesma função. Basicamente, o piloto automático do ADEC é isso aqui. Na sequência aqui, eu vou mostrar um vídeo lá dentro do aeronave para vocês entenderem melhor. Valeu? Aguardem! E aí, galera, tudo bem? Baseado na informação do arquivo de PDF que eu mostrei, que eu acabei de mostrar para vocês aí, vamos olhar aqui na prática como é que funciona o nosso piloto automático do ADEC Warthog. Na posição que nós estamos aqui agora, com o piloto automático ligado... Espera aí, só o trequinho me ajudar aqui, pessoal. Espera aí, desculpa aí. Espera aí, meu Deus. Espera aí, essa posição aqui não dá não. Ah, aqui melhorou. Desculpa aí, pessoal. Espera aí. Essa aqui, ó. Na posição aqui do meio, que é o ALT HDG, é o nosso piloto automático, nivelado, né? Se eu colocar aqui para cima, onde está escrito PAGE, ele vai manter uma inclinação tanto para cima quanto para baixo. E na palavra ALT para baixo, ele vai manter uma inclinação aqui. Por isso, vamos fazer um teste aqui, só para vocês verem rapidinho. Isso é muito bom para o nosso JTAC, né? Vamos desligar aqui, liguei lá. Olha lá, vamos colocar ele inclinado aqui. Vamos colocar a inclinação máxima, né? Espera aí. Beleza. Aqui, ó. Piloto automático na posição ALT. Inclinação. É lógico que você não precisa colocar essa inclinação toda aqui, né? Aqui ele vai manter um arco bem, bastante fechado. Esse aqui é muito bom quando você tem de dar, circular uma determinada área do mapa, enquanto você manuseia os seus instrumentos, coloca uma coordenada. Isso aí usa muito quando você está trabalhando com JTAC ou qualquer outra situação, né? E pode ser para o outro lado também. Você quer ver? Desliga aí. Desligou o piloto automático, vira para o outro lado. Vamos colocar menos aqui. Olha lá. Mesma coisa. Piloto automático na posição ALT. Beleza, né? Aqui você manuseia os seus instrumentos, faz a sua anotação. Em vídeos reais do A10C, você vê muito isso, né? Os caboclos carregando uma prancheta na perna, no braço. Espera aí. Só desligar aqui. Agora vamos fazer um teste na posição PAGE. Quando ele mantém uma inclinação tanto positiva, ou seja, para cima, como negativa para baixo. Vamos ligar lá. Vamos manter aqui um grau, subindo mais ou menos cinco graus. E liga o piloto automático. Olha lá. Um pouquinho, né? Quase chegou no 10, né? Aqui, ó. Posição PAGE. Aqui ele vai subir na posição que você coloca lá. Se você colocar 10 ou mais, ele vai subir. Só que vocês têm que lembrar o seguinte. O A10C é uma aeronave lenta. Então, ele não foi feito para ficar subindo o céu igual um F-15, não, né? Isso aqui é só para auxiliar você na navegação e em algumas coisas que tem de fazer aí, certo? Vamos sentar em uma posição negativa aqui. Que no vídeo anterior, eu mostrei. Eu estava descendo com o A10 e tinha de travar o Maverick. E ele tinha de ficar em uma posição mais ou menos esse aqui. 10 graus descendo. Vamos travar aqui. Olha lá, ó. Descendo também. Ele mantém a posição descendo e travado, ó. Isso que é alta tecnologia. Eu nunca tinha mostrado isso para você, mas estou mostrando aqui agora. Piloto automático. É lógico que não é nenhum piloto automático de um Boeing, né? Que faz tudo para você lá aqui, não. Só é inclinação para cima e para baixo e rolagem para os lados, né? Deu para entender aí, pessoal? Piloto automático do A10C Warthog. E aqui é a posição normal. Que é o ALT HDG. Ele fica aqui nivelado aqui até bater alguma coisa lá na frente. Vamos mostrar aqui de novo. Inclinação. Vamos colocar aqui o máximo. Olha lá. É bom, né? Moleza. Você só circulando a área. Aí, ó. Circulando. Vamos virar para o outro lado. Moleza, né? Piloto automático do A10C. Posição ALT, para ele rolar para os lados, né? Inclinado. Ou posição PEIT, para ele subir ou descer no ângulo que você colocar. Moleza? Espera aí. Essa é a posição normal dele. ALT HDG. Piloto automático do A10C Warthog. Espero que tenha sido útil, pessoal. Valeu. Fui. Tchau. 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 O que é isso?